Aqui no canal a gente sempre recomenda o uso de bases ventiladas aí no seu notebook, principalmente se você utiliza um notebook gamer, né? Um dos tópicos que sempre voltam aqui nos assuntos dos vídeos é a questão de temperatura. O notebook gamer esquenta demais, principalmente se você está utilizando ele direto na mesa, né? Com a parte de baixo dele encostada na mesa dificultando aí o sistema de refrigeração, a circulação de ar com ele em cima da mesa fica bem difícil dele conseguir trocar calor com o ar um pouquinho mais gelado do seu ambiente. E aí que entra as nossas sugestões, a gente sempre fala que é bom você utilizar algum tipo de suporte no seu notebook, seja um suporte normal só para levantar ele e melhorar a circulação de ar, ou até mesmo, que eu recomendo mais fortemente, é utilizar uma base ventilada, que além de levantar um pouco o notebook, aqui vai ter ventoinhas jogando ar debaixo do notebook, facilitando ali a troca do calor dele com o ar novo geladinho. E o modelo que a gente sempre recomendou por aqui era o Multilaser AC282, essa base ventilada está comigo desde 2019, para vocês terem uma noção, sempre me atendeu muito bem, mas o problema é que ela custa aí os seus R$170, mais ou menos. E se teoricamente qualquer tipo de suporte ou qualquer tipo de base já vai te ajudar, você não precisaria comprar um modelo tão caro assim, de R$170, existem modelos mais acessíveis no mercado, e é isso que a gente vai testar hoje. Eu comprei uma base ventilada nova, mais barata, para a gente ver se vai ter o mesmo resultado aqui do AC282, e a base que eu comprei é essa aqui, essa aqui é a NBC50 da C3TEC. Só para vocês terem uma noção, nesse cara aqui eu paguei R$70, que é R$100 a menos. Então bora lá, primeiro vamos conhecer aqui a NBC50, e depois vamos fazer alguns testes para ver se ele realmente vai dar conta do recado. E bom pessoal, vamos lá, essa aqui então é a NBC50 aqui da C3TEC, uma base ventilada das mais baratas que eu encontrei na Amazon, inclusive ela é bastante bonita, né, tem um design bem minimalista, como você já consegue ver logo de cara, a grade que ela utiliza aqui em cima é de metal, inclusive é uma grade bem semelhante à que a gente tem na base aqui da Multilaser também, que é o AC282. Na questão de grade, né, elas são bem semelhantes. E uma primeira coisa que você vai notar aqui é que essa base aqui utiliza duas fãs grandes que vão girar na velocidade de 1000 RPM, e essa é uma diferença dessa base para a brasa da Multilaser, que utiliza aqui um conjunto, né, de seis fãs, eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas são seis fãs pequenas, são bem menores do que as fãs que tem aqui no NBC, só que cada fã pequeno aqui da Multilaser roda a 1500 RPM. Então a gente vai ver na prática se é melhor você ter várias pequenas rodando mais rápido, ou poucas grandes girando mais devagar. Essa NBC aqui, ela tem um esquema de ajuste de altura que eu gostei bastante, que é o seguinte, aqui atrás você consegue puxar a parte de baixo, né, lembrando que ele tem a grade de metal, mas toda a estrutura é de plástico, é um plástico bem simples, tá, mas você tem aqui, ó, quatro ajustes de altura que você consegue colocar, então você tem o primeiro ajuste que é esse pequenininho, você puxando um, você tem o segundo ajuste, terceiro ajuste e quarto ajuste, no mais alto ele fica mais ou menos nessa altura aqui, deixando o notebook bastante inclinado. E aqui é um ponto, é, diferente do que nós temos aqui na Multilaser, já que na Multilaser nós temos um total de seis ajustes de altura, sendo que na Multilaser eu acho que funciona de uma forma um pouquinho diferente e um pouquinho pior pra mim, vocês viram que eu tô com um pouquinho de dificuldade até de achar a sexta posição, mas você consegue ajustar várias posições aqui da Multilaser, encaixando a base em alguns buracos aqui, mas vocês estão vendo que não é muito fácil de encaixar, aí sem contar que no caso da Multilaser você fica com essa borda na frente aqui, que além de ser um pouco feio, é um plasticão meio feio, também atrapalha na digitação, né, essa borda aqui vai fazer com que você tenha mais distância pro teclado que vai estar na base em si. No geral, na questão de design, eu prefiro muito mais o NBC, cara, ele é muito mais discreto, né, pra você conseguir prender o notebook aqui em cima e ele não ficar deslizando, né, aqui você tem duas aletinhas que você faz com que o notebook fique preso, né, ele pare nessas aletas, no caso da Multilaser é um pouco diferente. No caso da Multilaser tem um design bem mais gamer, bem mais agressivo, eu já não gosto tanto de design tão gamer assim, e aqui embaixo é um maletinho assim que você faz, que você utiliza, né, pra prender o seu notebook. Entre os dois aí vai da sua preferência, né, mas eu gostei bastante da forma como é o produto aqui da C3Stack. Ah, e claro, muito importante, pra você poder ligar ambas as bases ventiladas, você vai utilizar um cabo USB pra USB, então USB-A pra USB-A na realidade. Você vai plugar uma porta USB em uma dessas duas portas que você tem atrás da base, então você vai vir aqui e plugar em alguma dessas duas, lembrando que ele é pass-through, tá, então em uma das portas que você vai utilizar pra ligar no seu notebook, a outra vira como se fosse um hub USB, onde você pode plugar alguma coisa aqui também. Como por exemplo, o receptor do seu mouse, o seu mouse de fato, o seu teclado e etc, então você acaba que não perde, né, uma porta USB por conta disso. E bom, nesse momento vocês estão vendo como é que é, então, a aparência aqui, né, ele tem duas LEDs em cada fã, que são LEDs bem discretas, vai dar um charminho, mas com o notebook em cima você quase que não vai ver elas, talvez você consiga ver pela parte de trás quando ele estiver levantado, né. E logo aqui de cara você consegue ver que ele ventila bem, tem uma ventilação até um forte, né, você provavelmente isso vai ajudar bastante o notebook, mas a gente vai testar pra ver. Deixa eu só ligar a base da Multilaser pra vocês verem a diferença. Ah, e outra coisa que vocês devem ter notado, essa base liga sozinha, tá, na hora que você pluga USB nela, ela automaticamente liga, pra mim isso é um ponto positivo, porque eu não gosto de ficar ligando a base toda hora, pra mim, na hora que ligou o notebook, a base tem que ligar junto automaticamente. Isso é diferente da Multilaser, e aí tá uma crítica, né, ao produto da Multilaser que, apesar dele ser igual aqui também, tem o USB Pass-Through, né, você vai ocupar uma das portas USB, e a outra vai ficar sobrando, como vocês podem ver, ele não liga de forma automática, ele não liga sozinho, você tem que vir aqui no botão, ligar ele, e além de ligar, ele vem na velocidade média, que é a velocidade 3. Pra você fazer ele girar mais rápido, você tem que vir no maisinho, e botar no 6, que agora sim, ele tá girando o mais rápido possível, mas, toda vez que você desligar a base, ou melhor, desligar o notebook, e ligar o notebook de volta, você vai ter que ligar a base, e também botar na velocidade 6, manualmente, isso pra mim, é um ponto negativo pro Multilaser, e um ponto positivo aqui, pro NBC50. E basicamente são essas, né, as diferenças aqui, entre a base da C3 Tech, NBC50, e a base da Multilaser, que é o AC282, e agora que você já sabe, as diferenças físicas entre eles, eu fiz também alguns testes, pra ver qual dos dois é melhor, na questão de refrigeração, e se existe também, alguma diferença, então, bora lá. E bom pessoal, os testes eu fiz aqui, no notebook de iPad Gaming 3i, tá, que é o notebook que a gente tá explorando, ultimamente aqui no canal, esse notebook tem um processador, forte, que é o i5-10300H, inclusive ele esquenta bastante, e a GTX 1650, com placa de vídeo, fechou? E a gente utilizou o jogo, chamado Red Dead Redemption 2, em uma cena em específico ali, parado, pra que não varie muito a temperatura, e a gente consiga fazer os testes, sem muita variação, e sem muita margem de erro também. E pra começar, antes da gente testar a base ventilada em cima, a gente precisa testar o notebook original, então, com o notebook em cima da mesa, nesse cenário do Red Dead, ele pegou, uma média de 93 graus, no processador, né, que é uma temperatura, um pouquinho alta, e uma coisa importante, reparem também, no clock desse processador, que agora está em 3700MHz, mais ou menos, tá? É bom a gente reparar no clock, porque, se ele está a 3700MHz, é porque ele está sofrendo trotting, o natural é ele ficar no 4.1, 4.2 GHz, que é 4.200, ou 4.100 MHz, né? Então, se ele está a 3700, que seria 3.7 GHz, é porque ele está sofrendo trotting, o processador está entendendo que ele não consegue te entregar mais performance, senão ele vai acabar escantando muito mais de 93 graus. Então, memorizem, que, nele original, está 93 graus e 3700MHz de clock. Já na placa de vídeo, a temperatura está um pouco alta também, não está tão crítico, mas está a 79 graus, e os MHz, o clock está em 1600, fechou? Agora, vamos lá, vamos colocar logo de cara a NBC50, para a gente ver se ela faz diferença mesmo. E bom, pessoal, se vocês olharem os números, vocês vão ver que, na temperatura do processador, ainda está batendo uma temperatura bastante alta, na 92 graus. Mas calma, antes de você fechar esse vídeo, saiba que, apesar de parecer a mesma temperatura, houve bastante diferença, tá? Primeiro, que está a 1 grau a menos, a gente precisa considerar isso, e segundo, que lembra que eu falei para você olhar o clock do processador? Você vai reparar que agora, a gente está pegando 4100MHz de clock, que é bem mais do que antes, que era 3.700, né? Isso significa, que a base conseguiu refrigerar o processador, conseguiu diminuir a temperatura dele, a ponto de ele não sofrer mais trotting. Então, agora, ele consegue trabalhar mais, consegue atingir um clock maior, que é 4100MHz, na mesma temperatura que antes, até um pouquinho menor, né? Que agora está a 92 graus. Mas, isso falando de processador, tá? Falando agora na placa de vídeo, a gente conseguiu uma diminuição legal, porque agora ela ficou a 71 graus, uma queda de 8 graus no total, que é muita, muita coisa, né? 8 graus, só pelo fato de estar em uma base ventilada, é bastante legal. E apesar disso, o clock dela continua igual, a placa de vídeo já estava tranquila, então continua com seus 1600MHz. Legal, seus dados são bastante interessantes, principalmente na placa de vídeo, diminuiu bastante a temperatura, graças a essa base ventilada, mas será que esses resultados são melhores, piores, ou equivalentes à base da Multilaser, que custa 100 reais a mais, que é a AC282. Então, bora testar ela também. E bom pessoal, utilizando aqui a base da Multilaser, então, no mesmo cenário, só está um pouquinho de manhã, porque passou um pouquinho de tempo, né? Mas agora nós pegamos 91 graus no processador, então foi 1 grau a menos do que a base da C3Tec, e o clock continuou também nos 4100, né? 4.1 GHz, então, não está sofrendo throttling ainda. Já na placa de vídeo, a gente também conseguiu uma diminuição de 1 grau, a placa de vídeo agora ficou a 70 graus, né? 1 grau a menos que antes pegou 71, e o clock ainda se mantém ali perto dos seus 1600 MHz. Então assim pessoal, na comparação, o modelo da Multilaser, a C282, ele pegou o melhor resultado, porque ele conseguiu 1 grau a mais no processador, e 1 grau a mais a menos, né? 1 grau a menos no processador, e 1 grau a menos na placa de vídeo. Só que sinceramente pessoal, a NBC50 aqui da C3Tec não fez feio, porque ela conseguiu basicamente os mesmos resultados, só que com 1 grau a mais, então, apesar de não ter sido tão boa quanto a Multilaser, eu acho que ela cumpriu bem a sua proposta, principalmente se tratando de uma base bem mais barata, 100 reais mais barata, pelo menos, né? E para finalizar também, só por curiosidade, eu resolvi testar a base aqui, o NBC50, sem estar ventilando, então desliguei ela, para ver se esse ganho de temperatura que a gente ganhou, e também o fato do processador não estar mais sofrendo o throttling, será que foi pelo fato dessa base ter a ventilação ativa para resfriar o nosso notebook, ou se é só pelo fato dele ter conseguido levantar o notebook e feito a respiração, o tráfego de ar se otimizar. Então, com a base levantada, mas desligada, então as ventoinhas não estavam atuando, a temperatura aqui foi maior, tá? Foi 93 graus de média ali e o clock ficou variando bastante, o clock parece ter ficado um pouquinho mais alto do que a gente pegou com o notebook direto na mesa, mas ele voltou para os 3.700 MHz, que é o que estava pegando antes, subiu um pouquinho, voltava, então variou bastante. Já na placa de vídeo, sim, a gente notou uma diferença de temperatura comparado com o notebook original, porque ela ficou agora a 73 graus e no notebook original pegava ali seus 79, né? Então, sim, só o fato de você levantar o seu notebook já vai te ajudar bastante. Mas, para ajudar ainda mais, seria legal você ligar a ventilação, que aí sim, faz uma boa diferença, principalmente na questão de tirar o throttling do seu processador. ou seja, pessoal, vocês viram aí, uma base ventilada ou até uma base que não seja ventilada em si, qualquer suporte para seu notebook, mas preferencialmente um que seja ventilado, vai te ajudar muito a tirar um pouquinho da temperatura do notebook, lembrando que elas também não fazem milagres, tá? Como a gente sempre comenta aqui no canal, as bases, elas tiram ali de 3 graus, no caso da placa de vídeo, tirou até 9, mas foi um resultado surpreendente, normalmente tira ali de 3 a 5 graus no máximo, então elas ajudam a diminuir a temperatura do seu notebook. Se você quer um resultado realmente impactante que faça muita diferença, tire, sei lá, 20 graus da temperatura, coisa do tipo, aí você tem que olhar outros procedimentos que a gente já mostrou aqui no canal, como procedimentos de underclock, procedimentos de undervolt, botar o notebook no modo de economia de energia ou até, recentemente fizemos um vídeo aí mostrando o método PROC HOT que funciona muito bem para a Intel e se você estiver no Ryzen, utilizar o software Ryzen Controller. Então a base ventilada é como se fosse um ingrediente que você vai utilizar junto com outras coisas para ir diminuindo a temperatura do seu notebook, de pouco a pouco até chegar em uma temperatura que você acha aceitável. Muito obrigado pela atenção, pessoal, não se esqueçam aí de deixar seu gostei, isso apoia demais o meu trabalho por aqui e vejo vocês no próximo vídeo então. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí